Vem me dizer O meu corpo balança Tu és aquilo que eu quero Até desespero Sem ti não sou nada Os teus beijos são de sura Vão levar-me à loucura Vou entregar-me-lhe a ti Ai ué, os teus beijos são de sura Ai ué, vão levar-me à loucura Não consigo esperar Os teus beijos são de sura Ai ué, vai levar-me à loucura Ai ué, ai 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 oi Ai 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 oi Dança comigo moreno A sentir teu calor Ai 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 oi Ai 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 oi Dança comigo moreno Nossa dança do amor Vem me dizer que ainda me amas E vem dançar Entra na minha dança E dá-me fogo essa chama Tu sabes dar O meu corpo balança Tu és aquilo que eu quero Até desespero Sem ti não sou nada Os teus beijos são de sura Vão levar-me à loucura Vou entregar-me-lhe a ti Ai ué, os teus beijos são de sura Ai ué, vão levar-me à loucura Não consigo esperar Não consigo esperar Dez beijos são de sura Ai ué, vai levar-me à loucura Ai ué, ai 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 oi Ai 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 oi Ai 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 oi Dança comigo moreno A sentir teu calor Ai 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 oi Ai 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 oi Ai 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 oi Dança comigo moreno Nossa dança do amor Vem me dizer que ainda me amas E vem dançar Entra na minha dança E dá-me fogo essa chama Tu sabes dar O meu corpo balança Tu és aquilo que eu quero Até desespero Sem ti não sou nada Os teus beijos são de sura Vão levar-me à loucura Vou entregar-me-lhe a ti Ai ué, os teus beijos são de sura Ai ué Vão levar-me à loucura Não consigo esperar Dês beijos são de sura Ai ué Vai levar-me à loucura Ai ué Ai 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 oi Ai 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 oi Ai 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 oi Dança comigo moreno A sentir teu calor Ai 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 oi Ai 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 oi Ai 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 oi Dança comigo moreno Nossa dança do amor Ai 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 amam Ai 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 amam Obrigado.